No vlog de hoje, vamos passear pelo High Park, sair em busca da bota de inverno perfeita e mostrar tudinho que compramos, é claro. É muito barato! Eu sou a Luciana Couto, uma jornalista apaixonada por mostrar o mundo para o mundo. Eu realmente acredito que cada dia tem algo de diferente e especial e quero provar isso documentando cada dia da vida. Sim, todos os dias! Se você é novo por aqui, muito prazer! E não se esqueça de se inscrever para acompanhar minha jornada. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo para me ajudar. Agora, pega a pipoca que o vlog vai começar! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Bom dia! Hoje, começando o vlog, olha que lindo aqui onde a gente está. Hoje a gente está no High Park, que é o maior parque daqui de Toronto. A gente não veio durante o verão. Eu vim uma vez com a Cira durante a semana, só eu e ela, porque aqui você não pode estacionar, você não pode entrar de carro dentro do parque nos finais de semana. E aí fica bem difícil de estacionar, se tem que estacionar fora do parque. Mas a gente teve essa ideia de manhã, agora não deve estar tão cheio. Vamos ver se a gente consegue estacionar, pega um café fora do parque e vem para o parque. E a gente conseguiu. E assim, e está lindo! Já passou do pico do outono. Eu acho que o vlog de semana passada, ele é o pico das... Não, na verdade, de duas semanas atrás, quando a gente foi no Jardim Botânico. Para mim, acho que aquele foi o pico do outono das cores. Mas ainda tem muita cor amarela, principalmente no chão. E a gente está numa área aqui que você desce... Ali em cima tem a rua principal, mas aí você pode descer para cá. Então está vazio. É uma ravina aqui. E olha que coisa linda! Muito bom para passear com a Cira e para aproveitar. E lá em cima está um vento. Achei que não tinha sido uma boa ideia. Mas quando a gente desceu, como a gente está no meio de... Entre dois barrancos, acho que o vento não chega aqui. Então meio que bloqueia o vento. Então está muito gostoso de caminhar aqui hoje. Muito, muito lindo. Eu nunca tinha descido aqui, para falar a verdade. Eu sempre vou nos caminhos mais comuns. Quando eu vim com a Cira, sozinha com ela, a gente foi na área que é off-leash. Que é a parte que você pode soltar o cachorro. Que é muito bonito também. Um dia eu tenho que mostrar no vlog. É que eu vim um dia com ela só para conhecer. Mas um dia eu vou mostrar no vlog, que é muito legal. Porque o High Park, gente, ele é o maior parque de Toronto. Ele é enorme. Tem muita coisa diferente para você fazer. Sei lá, tem que fazer uns 10 vlogs diferentes. Para você mostrar o High Park. Quando eu falo, then time goes slow. Eu falo into you. Eu falo into you. Hey, I wish I could show you more. Cause baby, you deserve some more. Eu tô aqui tentando identificar de que árvore vem essa tora grande. Eu não sei se no vídeo dá para ver. Deixa eu fazer uma comparação com a Cira. É bem larga. E aqui a gente não vê tanto, né? Por causa do clima, as árvores não são tão grossas assim. Então a gente vê muita tora cortada assim. Quando a gente caminha e tal. Desse tamanho aqui. Só para você ter uma comparação. Esse é o tamanho normal que a gente encontra. E olha o tamanho dela. E eu não tô conseguindo identificar de onde vem essa árvore. Aqui, ó. Achei a árvore. De onde ela vem. Que eu não sei por que cortaram. Para falar nisso. Mas é normal essa árvore desse tamanho. Olha só a comparação com as outras. Como são fininhas. Olha só a comparação com as outras. Olha só a comparação com as outras. É bom? Bom, antes da gente entrar nas lojas, a gente resolveu vir aqui comer alguma coisa que a gente tá morrendo de fome. Não tem muita opção aqui. Aliás, a praça de alimentação... Não tem cachorro aqui? Não tem cachorro. Não, eu podia trazer a serra. Eu ia adorar a multidão de gente. A praça de alimentação é bem pequena. Pra um shopping grande desse. Eu acho um absurdo. Tinha que ter mais lugar. Mas a gente até conseguiu uma mesa até razoavelmente fácil. E aí, com a quantidade de comer hambúrguer, a gente comprou nesse A&W, que é uma rede canadense. A gente não comeu nele já. Mas comeu pra muito tempo atrás. Muito tempo atrás. É um fast food. A gente pediu o double cheese, double bacon. Double tudo. Inclusive hambúrguer. É verdade. Inclusive hambúrguer. Tudo duplo. Tudo duplo. Bem que o Chris falou quando ele experimentou o dele. Normalmente esses hambúrgueres de fast food, eles não são muito bem temperados. Eles têm bastante tempero, né? É, tem gosto de hambúrguer. Geralmente o hambúrguer parece que ele é só um pedaço de carne. Não sei se é minha fome. Me lembra, sabe o quê? O Bob's. Nos bons tempos. Verdade. Nos bons tempos. Verdade. Lembra um pouco o hambúrguer do Bob's. Tem o Bob's picanha. O Bob's picanha. Se você acredita que era picanha, você tem um sério problema. O Bob's picanha. 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 Próximo dia 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 Próximo dia